Bom então, Fala aí pra SoutubeTranco com vocês, MeteorBee, de volta com mais um vídeo aqui no canal, e dessa vez não é Genshin, e por enquanto nem é série nova, mas não vou confirmar o certo, mas provavelmente assim que eu terminar esse vídeo, eu já vou começar a nova série, e quando eu postar o pessoal vai saber qual que é a série, eu espero que vocês curtam, que a constância de eu postar os vídeos no canal vai depender de vocês aí, né, mas isso eu vou explicar no próximo vídeo, né, quanto mais o pessoal estiver assistindo, curtindo, e falando, pedindo mais, mais rápido elas saem, claro que pelo menos uma vez por semana vai sair, né, eu sim espero, não é nada de errado, mas beleza, isso aí é assunto pra outro vídeo, vamos pra quê, tô de volta aqui com o vídeo do canal de Legend of Uniterra, ou Lore, só vou me dar as minhas considerações aqui, pessoal, que eu acabei participando do Sazional aqui do Lore, Vamos contar aqui, mais ou menos, qual foi a procedência, eu voltei a jogar, eu acho que, não faz o mês, eu acho, foi umas três semanas, nem sei se três semanas, é que eu não sei se dá pra ver histórico ou não, voltei a jogar, né, e comecei a jogar, e aí, bem, porque tinha muita carta diferente, que pessoal, eu parei de jogar o Lore, quando saiu Genshin, né, porque eu comecei a jogar Genshin, e eu não jogava mais Lore, não tinha mais tempo, né, O tempo que eu tinha, eu jogava Genshin, mas, agora que não tem mais nada fazendo Genshin, né, é claro que, vai, tendo conteúdo pra zela no Genshin, eu vou trazer porque eu gosto do jogo, pessoal, tendo conteúdo eu vou trazê-la, né, mas se não tiver, ou eu não tiver a credibilidade de criar um conteúdo, não vai ter, né, mas, resumindo, também não é conteúdo do vídeo, né, então eu voltei a jogar, e tinha muita coisa nova, muita carta, muitas coisas roubadas, quando eu voltei, o deck que eu, que tava mais a sensação que eu gostei, vamos até mostrar aqui, né, deixa eu ver, Era esse deck aqui, que eu até, eu até ainda gosto dele, mas, foi totalmente nerfado, pessoal, ele foi muito nerfado, aqui, deixa eu ver, as armas da Feli, acho que, o pior de tudo, foi eles nerfarem o custo das armas da Feli pra 3, que aí, pra mim, é que ele deixou ele meio inútil, ficou muito alto esse custo de 3, eles quebraram, quebraram o tempo também, né, porque se não dá mais um de, de defesa ali, tu vai perder a unidade, né, então, isso aqui, Embora ele tenha utilidade de 2 de mana, mas, tem que criar uma nova estratégia, né, porque essa aqui não, não dá, até não dá, mas é muito difícil, pessoal, Ah, aquela, essa do Meta, que, que foi, mas, que eu não fiz, que, talvez eu não tenha ganhado nesse partido por causa disso, que é aquela do ThreshNazos, tá, quebradíssima, acho que até tava mais quebrada do que essa aqui, que tava antes, Na minha opinião, né, porque eu não cheguei a jogar contra, né, mas só mostrando um deck aí, né, ou, deixa eu ver, ah, vai, vamos rapidão aqui mostrar os decks que eu levei, Foi esse aqui, esse aqui é bem conhecido do pessoal, né, Enoch e Diana, as minhas únicas variações, eu acho aqui, que eu botei esse aqui, Masca das Ilhas, que eu gostava de usar bastante com voo, e, acho que foi, talvez eu tenha botado, eu botei 3 desse aqui, e, eu acho que uma atrocidade é o sim, Mas, pode ser que varia aí, duas atrocidades aqui nesse deck, mas, o que me quebrou, pessoal, na, nesse torneio, é que eu não sabia, Que, podia olhar o deck do pessoal, ali, na hora do manimento, podia ver todas as cartas que ele tava usando, que eu, se eu me lembro bem, né, Eu não cheguei a prestar atenção direito, mas, quando a gente fez as contendas, a gente não, assim, a gente só olhava os dois campeão ali, Da região que ele tava carregando, a gente podia olhar todo o deck inteiro, né, então, as alterações que eu fiz aqui, pra surpreender os, pessoal, Eu, eu, me quebrei, né, porque eu não pude, porque o pessoal via as cartas que eu tinha tudo, então, eles sabiam o que eu ia fazer, né, Isso me quebrou muito, eu achei meio trollagem, pra poder ver, né, Mas, vamos lá, eu não sabia, né, porque, acho que já tem vários, os outros, acho que umas, dois outros sazonais, eu não sabia, né, Nossa, mas que rapidão, aqui, o deck de Lissandra, pra mim, é um dos que eu mais gostei de usar, né, até então, Esse aqui pode variar bastante, né, tu pode carregar espelho, pode carregar esse aqui, Ou pode pegar heartwings, ou centros regulantes direto, né, Aí, depende do gosto de você, isso é que eu concordo que, eu não treinei muito com esse deck aqui, Porque eu não tive muito tempo, né, porque foi em cima da hora ali, o sazonal, Então, eu poderia ter variado bastantes coisas aqui, algumas coisas que eu não entendia, Teve algumas partidinhas que eu, perdi por, por, acho que, desgafo, acho, né, Foi um equívoco de algumas jogadas minhas, que eu acabei perdendo, mas, beleza, O último deck que eu cheguei, foi de profundeza, e, pessoal, pra vocês verem, como eu não tava muito treinado, né, É que, esse aqui não tava, não tá, como tava assim, né, Eu tava usando os apertos mortos-vivos, que, não sei porquê, É, é porque ele tava de antes, né, antes de eu parar de jogar, né, eu não dei muitas coisas no deck, Ele, ele tava bonzinho, né, umas coisinhas, aqui, aqui, o jeito que eu deixei ele, eu considero que tava melhor, Pode melhorar, né, mas aí depende da jogabilidade, tu pode variar aqui os, os peixe final aqui, né, Qual que tu quer usar mais, eu, eu gosto mais de usar esse ilusivo aqui, ele é o mais barato, E se tiver um pouquinho de aperto, tu consegue botar ele cedo ali, né, Se tiver muitas cartas de custo alto no começo, Uma ruína aqui, pode ser que dê pra variar duas aí, mas eu prefiro uma, Uma coisa que tá faltando aqui, que eu tenho que avaliar depois, É, a vingança, que eu acho que, Dá pra encaixar aqui, mas aí tem que trocar algumas coisinhas aqui no deck, mas, Resumindo, uma das, e uma das coisas que eu acabei aprendendo, Que sem, meio que sem querer, É que, esse, esse deck aqui é meio que bom contra Trondon e Lissandra, Aquela que eu teria que jogar, pra, e aí, às vezes, depende de algumas jogadas, né, Que, às vezes, quando o Trondon e Lissandra pega perfeitinha, né, No turno 8, ou até antes, né, Usando aquele negocinho que dá um, um de mana lá, né, Já, já acaba o jogo, né, não tem o que fazer, mas, Resumindo aqui, O interessante aqui, Pra ti não perder jogando contra o Trondon e Lissandra, O, 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 O principal é o Nautilus, né, Porque, tu vai descartando as cartas, E, quando ele subir de nível, Ele, meio que, os monstros, Que você descartou, Ele faz voltar pro deck, né, Então, se o cara lá não obliterou, Quer dizer, o que o cara obliterou, Eu acho que não conta, né, Mas, o que tu descartou, no caso, Esqueci como é que é o nome, Abitico, Ele volta, né, Então, é uma, Chance aí, É uma chance, né, Não quer dizer que vai mudar muita coisa, Porque, às vezes, O cara consegue jogar o espelho lá, E jogar o outro observador, Fazer de novo, né, Lembrando, Eu não sei, Lembrando, né, Mas, eu, Eu joguei, Eu joguei poucas vezes, Mas, Se eu não me engano, O ataque sobre o observador, Vale só o primeiro ataque, né, Ele atacou ali, Obliterou o deck, E pronto, Se ele atacar de novo, Aquele mesmo observador, Eu, Eu não sei se é erro, Algum bug, Mas, eu fiz isso, E não adiantou pra mim, Sabe, Acho que deve ter sido algum bug, Mas, se tu criar uma cópia dele, E atacar de novo, Vai dar, né, Com aquele espelhinho lá, De zero de custo, E ele custa zero de mana, Quando tu joga quatro, Bicho de oito de custo, De oito de custo ou mais, Que é fácil, Porque ele está aqui, De sanguíno de trono, E o outro aqui, Que pode salvar, É esse aqui, Porque, Claro que é, É bem difícil, Mas, Tu precisar de uma jogadinha, Só pra finalizar, Porque, Ele vai abdicar duas suas cartas, Se não tiver nada, Ele simplesmente vai criar dois tesouros, E tu vai ter mais, Dois turnos, Pra conseguir ganhar do cara, Tu pode dar sorte, Não sei se aparece o tesouro aqui, Aí, Depende, Esse aqui, Eu acredito, Não vai ajudar muito, Talvez se eu tire esse, Ou esse aqui, Que, Pode ser que vir uma atrocidade, Não sei, Pode ser uma chance, Que tu, Consiga ali, Contra o, O deck do oponente, Beleza, Eu tô falando muita coisa, Mas não era o conteúdo do vídeo, Não era nem, Acho que nem esse vai ser o título aqui, Mas, Só pra dizer minhas considerações, Eu gostei bastante de participar, Embora, Eu, Estando, Dando parabéns, Aqui, Que eu, 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 Acho que a contenda, Eu, Acho que eu ganhei duas, E ganhei a última, E a última, Ele dizia lá, Que, Ah, Você tá na fila de espera, Cheguei no último dia aqui, Esperei, Esperei até o momento final, Na verdade, No dia anterior, Já, Os pessoal, Que tava 700 lá no mestre, Já tava classificado, Então, Já aparecia pra eles, E quando eu fui olhar no dia anterior, Tá, Não, Onde eu tô, Fiquei na fila, E não ganhei a vaga, Eu, Achei meio que, Óbvio que, Eu, Eu acabei, eu acabei, faz pouco tempo que eu, deixa eu ver se aparece aqui, faz pouco tempo que eu acabei pegando diamante, né, deixa eu ver se aparece aqui, é, faz pouco tempo que eu peguei diamante, na verdade, quando começou, eu já tava diamante, mas quando eu consegui, nas contendas, eu ainda tava platino, eu até me surpreendi até, por ter conseguido a vaga, eu achei, porque, ah, os caras vão ver que o cara é nível baixo, não vou matar, né, porque eu não vou ter chance, meio que foi, né, meio que eu, Algumas partidas aqui, eu fui, nossa, graças, vai ser 0-2, 1-2, 2-1, e por aí foi, né, essa aqui, eu não, eu acho que foi bug, eu não entendi, porque eu tinha ganhado uma do cara e ficou 0-2, sabe, eu não entendi essa aqui, é, choros à parte, né, mudou muita coisa aqui do meu resultado, ah, a única coisa que eu não gostei foi, porque eu não sabia, né, eu não sabia, não sabia que eu ia participar, não me preparei, né, não sabia, né, Se eu, se tiver o próximo sazonal, e eu tiver jogando, eu vou dar uma treinada e tudo mais, me atualizar, vou ver se eu consigo, duvido, né, mas, se eu jogar bastante, talvez eu consiga chegar ao mestre, aí eu tenho um pouquinho mais noção do jogo, né, Não gostei daquele, bom, já falei, né, que mostrou ali, podia mostrar mais as cartas, não gostei disso, e isso meio que acabou com a minha estratégia ali, de pegar o nosso pessoal de surpresa, né, O, o outro erro, né, o que também, que eu tava jogando bastante em zanqueado, né, e só tava vendo aquele deck de Elise e alguma coisa, e eu pensei que só ia ter a Cisagro, assim, sabe, O terceiro, eu sabia já do deck do Nas, mas eu não quis jogar, né, porque eu acho que eu não tenho ele, e não, acabei não querendo comprar as cartas aqui pra montar, Eu, foi mais por não querer comprar, porque eu tinha os recursos pra comprar, né, mas, beleza, E a última coisa, a pessoa, eu achei ela uma coisa meio pesada, sabe, porque eu fico o dia inteiro, principalmente eu, que eu não sabia se participar ou não, Eu já entrava ali uma hora, porque eu não sabia se eu tinha que confirmar alguma coisa ou não, né, e, tipo, eu acho que meio dia, eu já tava aqui esperando, E fiquei meio que aqui na volta, talvez, no meio da pausa aqui, de meia hora, eu tomei banho, tomei café e tudo mais, mas, tipo, eu achei nove jogos muito demais por um dia só, Poderia ser, sei lá, quatro jogos um dia e cinco no outro, sabe, um sábado e depois no domingo, ou, que eu sabia que antes era cinco rodadas, né, Eu acho que melhor, menos jogos, eu achei meio demais, pessoal, é que, na minha opinião, é meio brilhão, né, eu achei meio demais tantos jogos assim, Porque, sei lá, né, se tu é bom, tu vai ganhar, né, claro que, às vezes, depende da sorte e tudo mais, mas, é isso aí, foi legal, vou ver se tiver a próxima conta, eu ver se participo, e, vou ver se eu, talvez, grave um vídeo, pra trazer conteúdo pro pessoal e tudo mais, Se eu ficar bom até lá, né, mas, pra finalizar aqui, acho que eu já passei bastante, eu nem sei quanto tempo de vídeo foi, mas, só pra, paralisar aí, o que eu vi que teve o, Ah, eu não, eu não, eu não lembro direito, o cara, eu quero estar no Twitch lá, acho que o Victor, alguma coisa, assim, me esqueci o nome dele, Aí, eu vi a livezinha ali no final, né, que ele fez, pegou o pessoal aí, brasileiro, que conseguiu ganhar, e, parabéns aí, pessoal, Espero que vocês consigam seguir em frente aí, ganhando aí, né, E, é isso aí, pessoal, o, o meu vídeo, ia ser por aqui, Porém, pra finalizar aqui, perdão, sei só esse papo, né, eu vou dar uma, uma cortada aí no vídeo, e já volto.